O que é o Teologia Liberal? Um pastor que trouxe o Billy Graham para o Brasil Fez os primeiros vídeos, documentários sobre seitas Antes mesmo do ICP norte-americano chegar aqui Ou dos futuros apologistas do ICP aparecerem O Ricardo Gondim já era uma pessoa que trabalhava na evangelização e na defesa da fé Mas com o passar do tempo Algumas coisas ruins foram entrando no coração desse homem E ele se tornou um ateu dialético Então a que ponto, a que nível pode descer um pregador Quanto mais você ou eu, que somos pessoas simples Precisamos estar atentos aos sintomas espirituais Entre eles, a relativização da palavra de Deus Sola a escritura É um dos cinco solas da reforma protestante E não é um sola qualquer É um sola que fez da reforma ser diferente Absolutamente, visceralmente antagônico ao catolicismo Porque somente na verdade de Deus Nós encontramos os parâmetros Para uma fé saudável Para uma igreja que anda nos verdadeiros princípios da fé Vou mostrar tudo isso para você E por isso eu peço, assista até o final Porque essa que eu vou te mostrar agora É de doer Gente, neste dia 30 No final deste mês Como em todos os finais de meses Aos nossos inscritos e colaboradores No canal do Apoia-se do CACP Estaremos sorteando esta belíssima Bíblia Apologética com Apócrifos Nós somos alguns Entre uns dos autores, né Nós somos um dos autores E com certeza vamos mandar autografada para você Você que pode, se é parte lá do Apoia-se Ser sorteado Também vamos sortear três kits de livros do CACP Então, uma Bíblia e três kits de livros Ou seja, 12 livros Serão entregues aos nossos inscritos lá no Apoia-se Também eu peço para você baixar o app do CACP Para ter muitas informações aí no seu celular Outra coisa, por favor Gostou do vídeo? Dê o seu like Não gostou? Pode dar o seu dislike Nós precisamos da sua avaliação Para que o nosso trabalho aqui Seja melhorado E enriquecido Vamos ouvir então aqui a palavra do pastor Ricardo Gondim Depois eu volto para nós Fazermos um comentário e analisarmos o texto Vamos lá Quando você fala Jesus andou em cima das águas Pelo amor de Deus O texto está lá Não para a gente ficar propalando Que Jesus realmente andou em cima das águas Porque para andar em cima das águas Você precisa ter esqui Ter se puxado por um barco Aí você consegue andar em cima das águas Por que o texto está lá? Porque no mundo primitivo As águas eram uma ameaça Os mares Eram uma ameaça E o que o texto quer dizer Não é que eu agora Se eu quiser andar em cima das águas Eu vou lá para E tendo muita fé Eu consigo andar nas águas Do rio Pinheiros E atravessar de um lado para o outro Porque Jesus fez E a Bíblia diz que a gente faz A obra maior do que ele Não O texto está lá E é aquela coisa Quando um sábio aponta Para a lua Não olhe para o dedo dele Bem Vamos olhar para A palavra de Deus Que eu quero te mostrar O texto que ele citou Está lá Em Mateus 14 Em primeiro lugar Ele faz uma afirmação De que o fato Da Bíblia Dizer que Jesus andou Sobre o mar Não é verdadeiro Porque para andar Sobre o mar Você tem que ter Um jet ski Uma prancha Ou mesmo Um barco então Segundo ele Ou seja Na cabeça dele Essa história De Jesus Ter andado Sobre o mar Ou sobre as águas É apenas uma alegoria Não foi um fato Isso é assustador Porque a Bíblia Ela tem Regras de interpretação Quando o Senhor Jesus Ou quando Algum outro personagem Bíblico Vai contar Uma crônica O texto Deixa claro Que aquilo é uma alegoria O texto Deixa explicitado Que aquilo é uma crônica Neste caso É só você pegar Lá em Mateus 14 Você vai observar Que não é crônica É fato Jesus vai para o monte Orar E dá uma ordem Para os discípulos Atravessar O grande lago Ou o mar A determinado horário Entre meia noite E três horas da manhã Os apóstolos Se encontravam No meio De uma tempestade Porque aquele lago É quase Quatrocentos metros Abaixo do nível do mar Então grandes rajadas De vento Entravam Naquele lugar Até hoje Lá é assim Acontece Esses vendavais Claro que hoje A tecnologia Os marinheiros Sabem Onde está o tufão Etc Mas mesmo assim Até hoje Eles são apanhados Com essas rajadas De vento E a Bíblia Deixa claro Que eles estavam Quase indo a pique E aí Jesus Vem andando Sobre as águas E faz ali Todo aquele milagre Entre os milagres Ele faz Pedro Andar sobre as águas Depois ele Resgata Pedro De afundar E por fim Ele acalma a tempestade Isso não tem Nesse texto Nenhuma Figura O texto é real É literal Agora entenda uma coisa Se esse Jesus Não tem poder Para andar Sobre as águas Quanto mais Ressuscitados Mortos Quanto mais Arrebatar a igreja Para o céu Quanto mais Nos levar Para uma glória futura A teologia liberal Gera incredulidade Gera dúvidas Gera uma igreja Fria Gera uma igreja Pecaminosa Gera uma igreja Distante de Deus E do seu propósito É óbvio Que o Deus da Bíblia É um Deus de milagre É um Deus presente Um outro ponto A observar Nessa fala dele É que ele Tenta dizer Que se Jesus Andou sobre as águas Normativamente Eu e você Deveríamos poder Fazer o mesmo Gente Ele sabe Que isso é mentira Existem textos Que são autoritativos Na Bíblia Logo Aquilo É para eu Obedecer E fazer Esse tipo De coisa Não Isso aí Seria tentar Deus Seria como O diabo Fez com o próprio Jesus E dizendo para ele Se tu és o filho de Deus Lança-se daqui Para baixo E você Vai dar ordem Aos seus anjos E os anjos Vão te segurar E você vai chegar Voando na porta Do templo Jesus disse Não tentarás Ao Senhor Teu Deus Se ele precisasse Obviamente De orar Para o milagre Caso ele caísse De um monte E Deus mandar Um anjo Ou sei lá Qual for A intervenção Porque Deus é possível Fazer tudo Aí tudo bem Mas não é o caso Ele deixa claro Que Deus vai guardar O homem E aí o Satanás Está citando O Salmo 91 Enquanto ele estiver No caminho E não se jogando De um pináculo E não se jogando No meio de um rio Para tentar atravessá-lo O que aconteceu aqui Foi uma excepcionalidade Daquele que era Que é E que é de vir Daquele que é Deus encarnado Percebam A luciferidade Desse indivíduo Ele quer te induzir Ao erro Ele quer que você Acredite Que a Bíblia É um mero Livro da carochinha Mas passará Mas passará os céus E passará a terra Diz o Senhor Mas a minha palavra Não há de passar Seca-se a erva Murcha-se a flor Mas permanece firme A palavra do Senhor Então O que eu e você Temos que entender Que essa teologia Humanista Liberal Marxista Ela não traz Proveito Para a igreja Foi essa teologia Que matou a igreja Na Europa Em 1900 1890 Vamos pegar aí Final do século 19 Nós tínhamos na Europa 80% De protestantes Hoje Nós não temos 5% De protestantes Segundo O meu amigo Missionário Que já esteve Fazendo missões Inclusive na Europa Se isso É factual É triste Saber Que há uma Derrocada Cristã Protestante Na Europa A Europa Que foi Majoritariamente Protestante Hoje está À beira Do ateísmo Por causa do que? Dessa teologia Que o Ricardo Gondim Professa Então gente O texto Bíblico É claro Jesus Andou Sobre as águas Tá certo? E ele Acalmou a tempestade Salvou Pedro Do afogamento Esse é o Jesus Bíblico Se o texto Bíblico Quisesse falar De alegoria O texto Bíblico Diria Que é uma alegoria Então Fique atento Satanás Quer Tolir A sua liberdade Em Cristo Quer Tolir A sua fé A sua esperança A sua vida Com Deus Cortar Tirar isso De você Não permita Que Deus Tenha misericórdia Eu fico pensando O que vai sobrar Dessa igreja Do Ricardo Do Gundim Uma igreja Que permite o pecado Que não acredita Na volta De Jesus Que não Crê nos seus milagres Que pensa em um Deus Que é mais um Deus budista Do que um Deus cristão Porque ele não tem domínio Sobre o futuro É lamentável É lamentável A que ponto Uma instituição Protestante Pode chegar Que você não permita Que a sua fé Desça a esse nível Ou que a sua igreja Pastor Chegue a esse ponto Que Deus Proteja os nossos corações E não Aceite o falso profeta Ricardo Gundim É um falso profeta E você precisa Saber disso E se desviar Desse mal Se você é dessa igreja Procure outra igreja evangélica Porque Não é no céu Que essa igreja Vai te levar Não é lá Que ela vai chegar Oremos Oremos pela igreja brasileira E que o Espírito Santo De Deus Tenha misericórdia de nós Um grande abraço Se Deus permitir Até o nosso próximo vídeo